Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando essa videoaula. Então vamos a mais uma, videoaula de SAS. Antes da gente começar, deixa eu apenas agradecer ao Malongo Alberto. Ele deu uma dica importantíssima ali nos comentários, falando de um erro que eu cometi bem no finalzinho da aula. Olha só, na hora de eu printar aqui, para eu poder mostrar a tabela, eu esqueci de colocar aqui, era uma base de dados. Esqueci de colocar esse data aqui, data, e ele acabou não trazendo. Na verdade eu cometi um outro erro ali e passou batido. Eu tinha colocado sem um S também, com a senha nota alunas, não ia rodar nunca. Então, esses detalhes fazem muita diferença na hora da gente rodar. Na primeira aula eu lembro de ter mostrado também para vocês, apresentado a ferramenta, e uma delas era o log, onde mostra nossos erros ali. Então é importante sempre a gente ir dando uma olhada nos logs ali, que ele sempre vai mostrar onde é que a gente está errando e tudo mais. Então ele te avisa. E é claro, é legal poder contar com esse apoio, acho que a área de TI tem muito disso. As pessoas costumam se ajudar bastante, estão em diversos grupos, diversos fóruns e tudo mais, e a galera costuma se ajudar muito. Não que nas outras áreas não existam, não exista isso, mas eu percebo que isso é mais forte na área de TI. Foi uma das razões por quais eu escolhi estudar um pouco mais sobre tecnologia. Estive ausente durante algum tempo, estava estudando outras coisas, outras ferramentas. De repente é algo que eu posso trazer, puxa, tem muita coisa bacana, né? E de repente eu vou deixar para falar mais para frente. Vou tentar encurtar ao máximo essas aulas, né? Vou tentar ser menos prolixo, vamos ver se eu consigo, é difícil para mim, tá? Então vamos lá, antes da gente começar, eu deixei uma atividade ali para a gente fazer, criando a média. A média dos alunos, né? Não sei se vocês se lembram, ali tinha a nota do... a primeira e a segunda nota. Então eu deixei para criar, além da média, criar um status, né? Ou seja, se aquela média fosse maior que 7, esse aluno estaria aprovado. Se fosse inferior a 7, esse aluno estaria reprovado. Antes da gente prosseguir falando sobre essa base de dados em Excel, provavelmente vocês já fizeram, né? Espero que sim. Ou pelo menos tenha tentado. Eu quero mostrar para vocês que há outras formas de fazer essa... este mesmo... esta mesma atividade, né? E de repente vocês chegaram a outra conclusão que não vai ser mostrado. O mais importante é que vocês... consigam enxergar, né? Consigam trago um resultado. Então o chefe, na verdade... É claro, depois eu vou fazer um comparativo. O desempenho pode ser diferente, né? Às vezes a quantidade de linhas, do que você fez ali na lógica, talvez seja maior. O desempenho... O tempo que ele responde também seja diferente, né? Então isso tudo conta na hora de você, de repente, fazer uma... programação dentro do SAS, né? Então eu vou começar fazendo dentro dessa base de dados em CSV. É a mesma... Mesmíssima... Mesmíssimos dados, né? A planilha, só que uma está em... São em formatos diferentes, né? Não sei se vocês se lembram. Aqui nós tínhamos naquela tabela... Quatro colunas, né? Então... Apenas para recordar... Eu acho que não é necessário dar... Dar um run agora, vamos... É importante vocês saberem que dentro dessa tabela, não sei se vocês se lembram... Tem quatro colunas. A primeira é alunos, matérias, nota 1 e nota 2. É... Importante que vocês se lembrem por que tem o cifrão na frente, né? Então se não se lembram, voltem nas aulas anteriores... Revejam todo o conteúdo, é importante, né? Fixar isso na mente. É... Então sempre quando a gente está trabalhando com... Texto, né? Com algo que não tem... Não vai envolver cálculo... Se o texto... A gente coloca esse cifrãozinho na frente, né? Onde só tem número... Pode deixar apenas o nome ali da coluna do atributo. Então vamos lá. Primeiro a gente vai criar a média, né? É... Como é que a gente faria isso no... No papel? Nada mais que a gente somaria as duas notas e dividiria por dois. Certo? Então basicamente é o que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai dar o nome... Essa... Essa nova coluna... Que ela vai ser o resultado... Da nota 1... Mais a nota 2... Dividido... Por 2, certo? Tá certo dessa forma, gente? Tem um erro aqui. O erro é... Pela operação matemática... Ele faria a nota 2 dividido por 2... E depois somaria a nota 1. Então é importante indicar o que vai ser feito primeiro, tá? Então aqui entre parênteses. E aí a gente vai rodar esse primeiro código. Vamos ver o que ele vai nos trazer. Então opa, vamos lá. Então aqui... Nenhum erro, né? Senão aqui teria ficado vermelhinho. Então tá tudo certinho. Então 8 mais 6 dividido por 2... Dá 7 mesmo. Então tá aparentemente tudo ok, né? Então beleza. A primeira parte foi super fácil, né? Super fácil. Vamos botar nosso código agora. E... E agora a gente precisa criar... Uma... Nova coluna... Que diga se... A nota foi maior que 7... Esse aluno está aprovado. Se for menor que 7... Ele está reprovado. E aí que entra a condição, né? A cláusula. Em qualquer linguagem de programação... A maioria delas... É... A maioria, eu diria. Vai usar a condição if else. If else. Então if é se... E else é... Do contrário... Realize tal atividade. Então a gente vai fazer algumas instruções, né? Se... A média, né? If... Se a média... Ela for maior que 7... Então... Então then... O status, que é uma nova coluna que a gente vai criar... Ela vai ser igual... E a gente vai abrir aqui, ó... Aspas. Pode ser aspas simples mesmo. Aspas. Aprovado. Do contrário... Do contrário... Sass. Então... Se ela não for... O bacana é... Nessa parte, você não precisa colocar um outro if, né? Ou colocar... Se ela for menor que 7... Se ela não for 7... Se ela for menor que 7... Já coloca então status... Status igual... E aqui... Reprovado. Reprovado. E run. Vamos ver... Vamos ver o que vai nos trazer... Será que vai dar certo, gente? Pensa bem, tá? Dependendo que na atividade que eu pedi... Aparentemente tudo certo, né? Vamos ver como é que roda. Pensa... É... No trabalho de vocês... Opa! O que será que eu errei aqui? Ele não trouxe o resultado, ó. Vamos ver o que está de errado. Ah... O que tem de errado, gente? De repente é um detalhe, né? Uma operação aritmética ali, ó. Tem alguma coisa. Então vamos dar uma revisada breve aqui no código. Às vezes é um detalhezinho de nada, né? Que faz não rodar o... O código, né? E... Pensa o seguinte... Às vezes, quando você estiver trabalhando... É... É claro, você não vai ficar gerando o código... De repente, usando o SAS, né? Pensando no SAS. Todas as vezes, né? Você vai ficar fazendo fórmulas e fórmulas. De repente, você vai... Programar uma atividade... É um processo, um fluxo. Então você vai fazer uma validação com uma base de dados, né? De repente, com uma quantidade de dados menor... Para você conseguir avaliar. Vai criar esse fluxo. E vai deixar ele pronto, rodando. E depois você vai passar diversas bases, né? É... Então... Acho que é um momento de atenção... É agora, quando você está fazendo, né? De repente, ali a... A lógica... E... E validando isso, né? Validando esse processo e tudo mais. Tem que ir fazendo e validando. Fazendo e validando. Então, aqui, ó... Veja... Ele colocou que 7 está reprovado. Mas o que a gente pediu, na verdade, é que... Ele deveria... O 7 deveria aprovar, né? Isso dá para um pequeno detalhezinho, né? Que eu coloquei que fosse maior que 7. É claro que se eu colocasse maior que 6... Daria certo, né? E aí, de repente, só falta colocar... Maior ou igual que 7. Maior ou igual que 7. Ou seja, se for realmente a partir de 7 para cima, ele... Ele considera como aprovado. E é um detalhe, né? De repente, um detalhe como esse vai fazer diferença no seu código lá na frente. Seja para qual finalidade você usar, né? Poderia ser uma atividade... Alguma outra atividade diferente. Alguma outra tarefa diferente. E agora sim, 6.5 reprovado, 8.5 aprovado, 4.5... Está bacana, está tudo certinho. Então, isso... É claro, foi um pouco mais simples. A gente está usando uma base CSV. Agora, acho que muito de vocês estão esperando é por esse momento, né? Dos procedimentos, do PROC e tudo mais. A gente vai usar PROC agora nessa... Nessa outra base de dados, né? Fazendo o mesmo exercício, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo exercício. Só que agora usando o PROC SQL. Ou seja, para quem já manja de SQL, vai ter muita facilidade. Acho que, aliás, deve estar tendo em todo instante, a todo momento aqui no SAS. Um pouco de facilidade de mexer agora. Mas acho que a partir desse momento, para quem já manja de SQL, vai ficar bem tranquilo, assim, para poder internalizar tudo isso, né? Qual que é a vantagem, né? Diferente do SAS, que não tem muito conteúdo, assim... Pelo menos eu não achei muita coisa, né? É um pouco difícil. Geralmente, quando tem inglês, então... Puxa, tem muitas dificuldades. O SQL tem muito material na internet. Então, se você ainda não conhece SQL, eu acho que vale a pena dar uma olhada. De repente, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais, assim... Mostrem algumas ferramentas, desde a instalação, assim como eu fiz com o SAS, e alguns procedimentos e tudo mais. Bem no comecinho, de repente, a gente pode pensar alguma coisa para o futuro. Minha intenção é mostrar algumas ferramentas de mineração de dados, mais para frente. De data mining e tudo mais, de BI também, tá? Então, mas, de repente, houver alguma necessidade, acho que vale a pena. Mas só que tem muito conteúdo na internet, muito vídeo de SQL. Então, uma das cláusulas principais do SQL, né? Rápido, eu não quero me estender muito falando sobre SQL, né? SQL é uma linguagem estruturada, tá? Uma linguagem de dados estruturados. Então, você só pode usar em tabelas, por assim dizer, né? E um dos principais comandos do SQL é o Select. E é ele que a gente vai usar. Então, o que dados a gente quer selecionar da tabela acima, né? Da tabela aqui na nossa tabela Notas Alunos. Primeiro, né? Vocês precisariam abrir lá para saber quais eram as colunas, né? De repente, se você quiser selecionar tudo, você pode usar esse símbolo aqui, ó. Asterisco, ele vai trazer todas as colunas desta tabela, né? Então, você vai colocar Select, Asterisco, From, Notas, Alunos. Aí, opa. E colocar aqui, Run, tá? Do mesmo jeitinho. Então, ou seja, a estrutura da SQL é a mesmíssima, tá? Isso ajuda demais, né? Eu fiz uma prova uma vez para a SAS. E alguns comandos que eu não me lembrava bem em SAS, eu chamei no SQL, né? Você chama no SQL e está tudo resolvido. Que vai dar certo do mesmo jeito. Isso que é o mais bacana, sabe? Essa facilidade aqui, né? Essa abertura que o SAS permite. Então, a gente deu aqui um Run, mas a intenção é mostrar o mesmo resultado do que a gente buscou, só que usando o SQL. Então, a gente tem quatro colunas, né? Alunos, Matéria, Nota 1, Nota 2. Fechou. Então, que informações que a gente vai querer, na verdade, né? A gente pode colocar assim, de repente, não precisamos da coluna, deixa eu pensar aqui, da coluna Matéria, vai. Então, a gente vai tirar. Então, a gente vai colocar quais colunas a gente quer. Então, eu quero a coluna Alunos, vírgula. Anota 1, Nota 2, que elas apareçam, tá? Eu quero a média. Então, aqui eu já posso fazer a nossa formulazinha lá que a gente fez, né? Igualzinha da outra vez. Então, a gente pode colocar a média aqui. Nota 1 mais Nota 2, dividido por 2. E ela deve aparecer como? Ela deve aparecer como média, tá? Então, aqui já está feita a primeira parte, né? Que é a média, certo? Vamos executar? Acho que é bacana a gente ir passo a passo, né? Vamos ver se vai trazer do mesmo jeitinho. Opa! Eu cometi algum erro, tá? Por quê? Olha que vermelhinho. Então, log. A função não pode ser localizada. Vamos ver. Vamos lá na... Gente, eu tenho um sério problema com essas vírgulas, tá? Deixa eu colocar pra cá, pra ficar mais bonitinho. Ficar mais visível. Uma vírgula só fez diferença, né? Acho que vocês devem passar pelo mesmo aí. Tem... Tanto que está começando assim como eu, com quem já tem experiência com isso. Às vezes faz parte, gente, né? Não dá pra ser perfeito o tempo todo, não. Nem se preocupe em ser, né? É pra isso que você... Que a gente vai executando os comandos aos poucos, né? Pra gente poder aprender. Então, fechou. Então, beleza. Já temos ali a coluna média. E agora falta a segunda parte, né? A segunda parte é mostrar. E o mais bacana é que são parecidos também. Lembra que eu falei que toda linguagem de programação, ela usa... Ela usa alguma... Tem o if-else dele, né? No caso do SQL, ele usa uma cláusula como se fosse o if-else. Só que ele tem outro nome aqui. Ele usa um casezinho. Então, case. A gente vai usar o case aqui. Então, caso ou se... Quando... Aquela... Aquele cálculo doido lá. Aquela nota 1. Mais a nota 2. Dividido por 2. For maior ou igual a 7. Então, Mesmo jeitinho, né, galera? O mesmo jeitinho. A gente vai colocar aqui que tá aprovado, tá? Tá aprovado. Beleza? Agora, Do contrário, Ele está... Reprovado. Ele estará reprovado. E a gente quer que isso, ele tenha um nome, ele finalize como... Status. Nomezinho da coluna, tá? From alunos, tal, 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 tal. Fechou. Vamos lá? Vamos executar aqui o proc.sql. Então, ó. Como eu disse, tá, gente? De repente, vocês chegaram no mesmo resultado usando outros métodos. E... Puxa, é bacana. Acho que é essa a ideia. Solen, que ele demora um pouquinho mais pra... Pra processar. E, ó. Deu erro, tá? Vamos lá. Vamos ver qual que foi o meu erro. De repente, não foi alguma vírgula. Vamos ver. Galera, vamos ver aqui o que que eu estou errando, tá? Aparentemente. Pelo menos no meu olharzinho aqui. Ah, tá. Olha só. Aqui é uma coluna também, gente. Prontinho. Vamos ver. Prometo tentar errar menos nas próximas, tá? E agora tem que dar certo. Então, veja. O tempo do proc.sql, ele é um pouquinho mais demorado, né? Pelo menos é o que eu percebo. É um pouquinho mais demorado do que o outro. Tá bacana, hein? Essa foi a atividade. Já foi uma bela de uma introdução falando sobre SQL, né? Deixa eu ver quantos minutos está essa aula. Porque, de repente, gente, de SQL tem coisa pra caramba pra fazer. Eu vou encerrar essa aula. Acho que está bom por hoje. O que, de repente, eu quero que vocês pratiquem de SQL. Nada envolvendo cálculo, tá? Eu quero que vocês treinem bastante esse formato, essa estrutura do SQL. SQL, sem o case, tá? Não quero que vocês utilizem muito case, não. Mas a gente tem outras tabelas, né? A gente tem aquela tabela de dados agência. A gente tem aquela outra de vendas, né? Então, o que eu quero que vocês façam é... Vamos colocar aqui, lá na nossa aulinha. Vamos lá na nossa aulinha. Vou inserir um comentário aqui. Vamos lá. Então, o que eu quero que vocês façam é... Usar o SELECT, tá? Selecionar... Eu quero que vocês selecionem apenas as colunas... Agência. Estado. Da tabela... Da tabela... Aquela dados agência, tá? Que eu já mandei aí pra vocês. Vocês devem ter guardadinho. Deve estar dentro do SAS já. Tudo certinho. Beleza? Então, é isso. E a segunda... Eu quero três, tá? Três atividades. Se ele assinar todos os dados... Selecionar... Ixi, Maria. Descariando tudo errado aqui, gente. Selecionar... Todos os dados... Da tabela... Da tabela... Da tabela vendas alt. E depois eu quero... Dessa vendas alt. Que vocês também selecionem... Opa, de novo escreveu errado. Tá difícil. Selecionar... As colunas... Agência... Pique... Pique... Elis. Da mesma tabela vendas alt. Tá? O bom é que de repente vai ficar alguma coisa pronta pra próxima aula também. A gente vai começar a manipular... Mais de uma... Uma tabela, tá? Já tô dando spoiler já pras próximas... Vendas alt. É... É... A nossa ideia é de repente manipular, né? Fazendo... Cálculos lógicos, né? Usando alguns cases, talvez. E fazendo a união de mais de uma tabela. Uma, duas, três, enfim. Dá pra envolver várias. Eu acho que isso vai trazer uma realidade bem próxima, de repente... Dos meninos que falaram que tão trabalhando com o Sasko. Já começaram. E se já não passaram disso, tá? É... Infelizmente eu não trabalho com essa ferramenta. Então... Talvez em relação a quem já trabalha... É... De repente esse conteúdo nem vai mais atender, tá? Mas... Pra quem de repente trabalha com projetos... Ou a área administrativa que usa... Puxa! Eu acho que aqui é o coração do Sasko, tá? Essa parte de ProcSQL. Imagina o seguinte. Um volume bem grande de dados. Diversas tabelas. Você faz alguns procedimentos armazenados. E ele já vai trazendo tudo o resultado. Você automatizar ou... Né? Deixar isso tudo automático. Puxa! Ganha muito tempo. Né? E aí depois imagina que... Saindo os dados daqui do... Do Sasko. Ele já forma o Analytics. Aqui pra vocês, né? De repente vocês podem usar alguma ferramenta de BI. Power BI, Tableau. Os gráficos do Sasko eu não curto muito. Tem como fazer gráfico. Depois, mais pra frente... De repente até posso mostrar, tá? Mas nem se compara com... Pelo menos a minha opinião, né? E de alguém que nem conhece muito. Mas nem se compara com essas outras ferramentas, tá? E beleza, gente. Era isso que eu tinha preparado pra essa aula. E vou tentar encurtar a próxima também, tá? De repente eu vou até deixar pronto pra lançar. Nos próximos dias também a próxima. E não se esqueçam... De repente me falar o que vocês querem ver aqui, tá? Se vocês querem ver ferramentas de BI, de mineração de dados... De SQL... Ou qualquer outra, de repente, que talvez vocês tenham em mente. Que tenham curiosidade. Que eu sei que é muito difícil, às vezes, arranjar algum material... Que comece, assim, do zero, né? Então, se você quer uma apresentação de alguma ferramenta... De repente a gente pode buscar, né? Eu aprendo fazendo isso e ajudo... Que de repente tem curiosidade. Tá bom? Beleza, chega. Falou, gente. Até a próxima.